Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, vou que reage com vocês as batalhas do Dudu e deixe nos comentários top 20 ou top 25 MCs que vocês mais gostam aqui do canal rapaziada, tamo junto, é nóis, não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Retira o que cê disse ou fala de novo, pois hoje eu volto pra frente, os cés do baba ovo, falou que meia noite o xamã vira lobisomem, esperando o horário que esse cara vira do jeito nome, você falou, mas essa perde a linha, falou de lobisomem ainda e imitou a dancinha, pera que não tá tranquilo, é seu amigo noventa, mas o Dudu hoje é de portilo e ele te aposenta, falou que você vai me matar e o sangue serve, mas tudo é MC com o vídeo o sangue perde, então hoje é pra sediar, tudo é em outro nível, não é Rússia pra copa assistir, ah, é porque aqui é bomba atômica, cê não me ganha, já que minha rima é forte, tipo dinitônica, cê apanha, então repanha, você não apanhou, porque Dudu hoje é o pastor desse e apanhou, o César é a ovelha que se perde, mas Dudu é a ovelha negra e seu movimento foi enorme. Vem com nós, vem, 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 pra caixinha, me apaixonei por esse beat então, o César tem que perder a linha essa é a herda, não sabe fazer rima porque é coração de pedra eu sempre preciso amor, me adoro espero e hoje eu sou calor e derreço o seu coração de gelo, então, e agora nesse jeito homem, coração é de pedra e nele hoje eu esculpo meu nome então, você tem que ir nesse frio falando em estupir, arranca sua cabeça e vou conseguir, então pega meu tênis abaixa e vafone, antes que eu pegue beat, o César é o vafone então, você tem que aprender e sabe que nesse vídeo alguém mais ou sobrepô, e você tentou me ganhar mas não vai sobrepô, e tudo vai te dar uma aula sobre como verso por, se eu verso, eu sou por, eu quebro no meio, ou eu taco uma tag nele pra não ficar feio, então você tem que aprender, porque a vida é muro cindas, quem define que ela é até você uouuuu uouuuu César volta parceiro, vê se não piscar pois nessa batalha, se você atrapalha e é certo que vai ser minha isca não bota fogo e você é vaisca lamento, eu sou a pedra no caminho que atrapalha sua conquista e você não vai mudar, pega bem pra estipular pois você não agante pra santo, sabe que o remédio vai docer da tédia e precisa mular para poder ler do poder que eu falo não pois infelizmente eu sou puxo, 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 puxo puxo e puxo cano pago que é bruxo e se puxo é moda negra já olhou minha pele, eu sou mestre em magia negra mas por agora eu sou suja saca a arma no contra, mas minha magia é suja negra e também é foda joga pedra no vidro e quer achar o menino faz a minha quebrada mano que volta tiro então melhor você entender como é que faz pivetinho atrevido cuidado pois não é capaz joga lá na minha quebrada marcou bobeira se fosse de quebrada sabia que lá só tem madeira então e é por isso que no mesmo corre kit eu tô no mesmo corre kit, mas não faz a verdade sobe no morro do quadro e fala quem rima pra comunidade melhor você calar sua boca se não conhece minha vivência e você quer pagar de blog mas sabe não tem competência eu não conheço de blog pieta mas pode crer ah, quem sobe no morro do quadro é eu não era você pois agora mano eu te destruo na pista quem cabelo projeto sou eu você não tava sozinho pagando de autista ai carajo tem que ser ativista projeto social não é só estar com uma camisa eu tô há 20 anos 20 anos morando naquele bagulho você não sabe o que eu fiz pra poder chegar e dar orgulho pra chegar e dar orgulho essa levada e projeto pelo morro é muito mais que só falar o nome da quebrada então você tem que entender só é poder chegar na boca e tirar a porra dos menores chegar parceiro até o sol se for mas eu não nego minha quebrada independente de onde eu for morro do quadro, morro do quadro morro do quadro até que acabe a merda do injusto do quadro do imposto do quadro que você tá falando sope lá no estrela e pergunta quem tá sonhando e tá brilhando então você entendeu que meu papel mais alto que meu molde seu é meu sonho no céu é meu sonho no céu mas hoje eu tiro os derrotas de onde não tinha eu tô falando mensagem eu tô falando eu tô falando e eu não tremo lá minha base é minha vida não pode parar já que eu não tremo lá o hip hop tá em todo lugar cê vai ficar vivo mas hoje aqui eu te mato no ato cê tá ligado relato que esse é o rato te jogo no mato defenado eu mato mesmo cê tá ligado noventa chegando aqui no veneno acabando com você meu parceiro tá f***do e presta a bolsa pra ele pois hoje cê tá perdido tô perdido mas eu vim te ensinar é teu alking do adião então hoje na prisão cê vai morar tudo a terra vai ficar esse é o rapaz o cara já chamou de Michael Jackson hoje o zumbi anda pra trás com estilo eu acabei com vidas me chame de zumbi consuma o cérebro só que nisso a gente então tudo hoje é zumbi me mata que eu volto pra se tremer o novo até chegando acabando contigo você tá ligado que tá me escutando você consome certo pega o meu cê tá precisando com isso cê convive eu tô preso minha mente não prive eu vou pegar o seu cérebro amigo pois me disseram que conhecimento demais é um perigo já que cê é burro de ti minha inteligência tá acima pego o seu e vai diminuir é um perigo o cara é otário não tenho tanto mas pra ganhar de você é o necessário cê tem o necessário eu tenho extraordinário a mais então cê tem que entender eu sou tipo urso e o mogli hoje não é você quem vai ganhar de você esse é tem o necessário pra ganhar de mim precisa de uma necessaire parabéns se tem os kits amares porque você tá ligado noventa chegando é com a modificabilidade você nunca vai mas se ele pesquisou o sentido na internet foda-se é necessário eu peguei tipo cheque já tá morto bate em caixa no corpo é covardia será que é certo é assim que me entendeu que eu vou chegando e quero ver se você vai desenvolver é desse jeito mesmo se morre encasgado na garganta porque sua métrica hoje não adianta não é dois não não é quatro então vai ver irmão abraça esse papo que esse é um pato na saga só borracha esse MC lá fiz apago eu não sou cachorro morto mitico é um cachorro magro e pra mim eu não faço isso não é fusão é muito fácil latir quando cê tá atrás do portão agora cê tem uma rua não pode tudo é MC metrica vai te ensinar que quer te lançar minha métrica mas sabe que é de junto a metrica é tão foda e a rima boa venho junto vê esse jeito mesmo irmão tô aqui falando que trabalha lá de PC você já tá aí amoscando porque eu tô no sapatinho do que adianta tentando essa meta e se continua eu mesmo bosta sou mesmo bosta pode parar mas cê tá perdendo com bosta então o que você tem a falar então mas agora é o fim quando você for melhor que eu cê vai poder falar que eu sou ruim só que na real irmão eu só lamento tô perdendo você sim eu tô perdendo é só meu tempo e calma velho meuzinho já te dizia que cê é tão lixo que eu nem preciso gastar meu tempo com você ai meu Deus deve ser seada desse cara tomo relógio emprestado eu aprendi que o tempo não para então cê tá aprendendo e tá puto pois o Dudu ganhou um milênio fazendo frio minuto esse MC fraco meu Deus esse espancamento é feio lá eu viro em Texas mas para a batalha só mandaram um palhaço de rodeio Dudu te pisa igual foi sabe que agora eu vou te matar na levada de hoje não sou espanhol mas hoje eu te corto no meio igualzinho uma torada hoje você corre para todo lado então você tem que aprender meu amigo pois para ganhar do Dudu você não for tem que ser mais que ligeirito ou você corre ah ah pra esse cara aqui eu cantei eu bucejo já que ele é o ligeirinho eu sou labirinto e no final de tudo você não encontre então escuta meus versos vagabundo palácio de rodeio que faz peão cair em menos de 8 segundos pega essa visão desse jeito mesmo parceiro é só mano sangue bom ae você chega aqui mano rapidinho mano só que você dá de viagem não adianta ser um fã você é excelente se sua resposta não tem qualidade eu não tenho que aprender não me chama de PM mas a minha linha é dura eu te engolho no flow te engolho na resposta eu te engolho e rima eu te engolho e rima e me engolho na postura não te engolho na resposta tem que entender eu adorei meu reputo além de ser melhor no flow pelo menos eu sou MC há anos e encaixa no beat desse jeito mesmo então vem parceiro que eu te dou a resposta chegada você engolhou nem tudo e acabou morrendo casgado Vai te ponder pra lá E não foi vaso ruim Cê morre de toda situação alimentar Vaso ruim eu quebro de primeira Mas sabe que você é meu aliado Sim, fiquei engasgado e cuspi E você morreu com meu fofo mitado E você morreu com minha própria E eu não tenho agraiva Bichão é um divaco Eu vou incluindo poesia e cuspirulírica E meu revento deu então Deixa eu chegar falando aí pra você Que você não vai desenvolver Não adianta cê chegar pagando, tá pagando de MC Cê é o turco mais rimando, é mais engraçado que o Didi Não, 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 cê nem tromba de frente Que eu chego e provo que o turco não é competente Então vai ver, né, eu parceiro, pra mim cê é vacinal Tem que ter disposição, senão para e baste do chão E que é certo tipo o Didi, que perdoa o meu Deus, quem diria Mas esse cara tem uma dicção melhor do que a do Zacarias Eu sou de Ibirité, então segura meu chegado Ibirité é onde os boy pisa e sai assustado Eu sou de Ibirité, então me chame do cara com o gatilho rápido da peste Você tentou me vencer, sabe que agora é a saia elevada O cara é playboy e na batalha você quer pagar de quebrada É desse jeito, é rima que dispara Pega o de quebrada e vai sair quebrada, é sua cara Eu sou de Ibirité, eu sou de Ibirité é braga Sabe que agora você segura a milícia Ele teme, mas é primeiro a correr quando foi pior, polícia Tanto isso é normal, mas não adianta eu amassar Se o gordinho volta a forma original Mas sabe que tudo vai te matar Eu sou MC venenoso, molopes, eu sou genga Enquanto você é só esmorlap Cê não se relaxica, mas seu rap não tá no max Então, e agora pode pá MC não tá no máximo, nem no mínimo vai chegar Aê, você acha que é meu aliado Mas você nunca passou aqui de um retardado Eu sempre volto para o original E você é normal, sempre foi falsificado E essa que é a parada, você entende o recado Pois você estica igual o tic tac e você é parado É pois é o tempo, quanto tempo o tempo tem Eu sei que tá perdendo tempo que você não tem Quanto tempo o tempo tem, mas fica puto que eu tô fazendo um segundo Que você não fez em 40 minutos Ou cê muda a roda, ou cê muda o tempo no pódio É que eu perdi meu tempo e achei vários relógios Achou vários relógios, mas cê perdeu Até porque você se pede aqui no bate e volta Não preciso de 40 minutos, nem 45 segundos Só com dois versos é minha revolta Só com dois versos, mas sabe que não pode pá Eu mudei pra oito e chiquei por um quatro em uma métrica Eu fiz o que cê fez em dois, eu fiz uma música Sua versão ilusória, minha é lúdica Cê pode mudar a métrica, mas você nunca conseguiu arrumar na treta É porque você fala de muita métrica e muito flow Mas quando você chega na lírica, nunca é bereta Nunca é bereta, pode ir vá, porque eu sou escopeta E o capeta pediu pra me escutar Não sou métrica, essa é a treta A gente é nova geração com flow, métrica e ainda tem letra Ei, pode ter letra e flow Mas você acha que você é o papai noel e faz ro-ro-ro Pode vir com o escopeta, não é o capeta Eu tô com sete colete e você não aguenta na treta Você tá com sete colete, então cola, então pode pá, fi Né, ro-ro-ro, a gente só faz esquerda Ou, você é o papai noel, eu sou brinquedo demais pra tu carregar Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada E meu solo HD aqui, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou